Oi, sociedade! Hoje é dia 2 do 2 de 2022, 2 de fevereiro, e eu vou fazer a minha primeira revisão de metas referente ao mês que acabou de passar, que é janeiro. Se você não viu o vídeo que eu ensino a fazer metas para 2022, veja, porque não tem nada parecido com o que eu ensinei, sério. Seu conceito de fazer metas vai mudar completamente. Mas pra você que já viu, continua aqui comigo porque eu vou fazer minha primeira revisão, e aí você faz aí junto comigo e a gente não vai procrastinar. Por quê? Lá no vídeo de metas eu falei que o principal é você fazer o acompanhamento das metas. Então eu pretendo vir todos os meses do ano mostrar esse acompanhamento na real, assim, pra vocês. E vocês vão ver como as coisas são difíceis, mas ao mesmo tempo, quando a gente tem uma noção maior, ficam fáceis. Eu tô terminando aqui de fazer umas coisas que eu preciso fazer e já vou fazer essa revisão com vocês. Vou montar, vou colocar minha câmera aqui paradinha e a gente vai fazer juntas, tá? Bom, gente, vamos lá. Primeiramente, né, se você ainda não terminou as suas metas, a hora é agora, termine. Ai, Letícia, fiquei com preguiça, nossa. Pausa o vídeo e aproveita esse momento, esse incentivo que eu tô te dando pra terminar. Então vamos lá. Eu acabei que nem contei minhas metas, né, pra vocês de 2022. Esse ano eu não tô tão... Ai, eu tô agressiva, mas não tanto quanto no passado. A primeira coisa é que... Deixa eu amarrar meu cabelo? Eu dei a dica lá de você colocar as suas metas num lugar visível e aí eu coloco sempre no meu calendário. Porque no meu calendário de mesa, cara, todo santo dia eu olho. Além de eu olhar todo santo dia, pra cada mês eu preciso reescrever, né, porque o mês muda e aí eu arranco a folhinha do calendário, ó. Tô arrancando janeiro e fica só fevereiro, que não tem nada. E aí eu escrevo todas as minhas metas aqui de novo pra eu lembrar das minhas metas. Gente, eu tô bonita? Nem sei, eu tô meio zoada hoje. Sério. Desculpem essa cara. Deixa eu tomar um café. Aí eu reescrevo todas as metas no meu calendário de mesa pra eu lembrar dessas metas. Porque a gente esquece, gente. Sabe aquela coisa de... Ah, eu vou fazer a meta pra nunca mais cumprir? Aqui não rola isso. Aqui a gente vai cumprir. Então já tirei a minha folhinha de janeiro e a primeira coisa que eu vou fazer é reescrever. Enquanto eu reescrevo, já vou contando as metas pra vocês. Minha mesa tá uma zona. Minha vida tá uma zona essa semana, tá? Soltei o cabelo pra ficar um pouco menos pior. Aí eu vou escrever aqui embaixo, ó, as minhas metas. Vou colocar metas 2022. Meta número 1. Essa meta aqui é de X mil reais investido. Eu não vou falar qual porque eu não gosto de falar essas coisas. Não tem ordem de metas, tá? Todas as metas são importantes. Como primeira meta, eu quero ter investido até o final do ano esse valor que eu não vou contar qual é, tá bom? Então eu vou escrever ele aqui. A meta 2 é uma super viagem. A meta número 3 é tirar visto americano. Precisaremos ajustar essa meta, inclusive. Vocês têm visto? Eu não tenho, gente. 4. Enfrentar os meus medos. Essa é minha quarta meta e já vou falar sobre ela pra vocês. E número 5. Retomar com o inglês. Primeira vez que eu falo as minhas metas pra vocês, né? Então, ó, minha meta número 1 é juntar X mil e deixar investido, tá? Meta número 2. Uma super viagem. Meta número 3. Visto americano. 4. Enfrentar os meus medos. E 5. Retomar com o inglês. Beleza, já reescrevi. Não, tem mais uma meta aqui que eu deixei pra trás. Que é a minha meta mais agressiva e que, provavelmente, eu não vou bater. Mas ela segue sendo minha meta, porque eu não vou desistir nunca. 1 milhão de inscritos no YouTube. Se você tá assistindo esse vídeo, se inscreve no canal, que você já tá me ajudando aí na meta, gente. Ela é impossível. Como posso dizer? Eu já vou explicar. 1 milhão de inscritos no YouTube. Já se inscreve pra me ajudar. Aproveita e deixa o like nesse vídeo. Ó, reescrevi as minhas metas aqui no meu calendário de mesa. Agora eu monto meu calendário de novo, ó. E deixo ele bonitinho em cima da minha mesa, porque aí eu enxergo ele todos os dias da minha vida. Agora, a gente vai lá pra aquele caderninho, lembra? Hum, cafezinho bom. O meu caderninho de metas é esse aqui. Eu mostrei pra vocês no vídeo de metas. A gente vai pra esse caderno ou vai pra sua folha, enfim, onde você escreveu as suas metas. E a gente vai revisar o que foi batido e o que não foi, tá? Então, lembra que na primeira folha eu escrevi as metas e pra cada folha eu coloquei uma meta com o passo a passo? O meu primeiro passo a passo é juntar X mil, né? Deixar X mil investido. Aí eu coloquei ter investido na minha carteira de investimento. Hoje eu já tenho um valor. Então eu coloquei aqui saldo, X, falta, X. E aí a estratégia é juntar X por mês, tá? Gente, esse valor é muito alto pra juntar, mas é a minha meta. Porque lembra que eu falei que meta tem que ser uma coisa, assim, difícil? Porque se é uma coisa fácil, é só você fazer uma rotina de hábitos. A meta é uma coisa desafiadora. Então pra janeiro eu precisaria ter X mil reais. Eu tô com vontade de falar, mas eu não me sinto muito confortável. E aí, o que que acontece? Eu tenho, sim, esse valor guardado. Ele sobrou, mas ele sobrou na minha empresa, assim, né? Eu posso colocar como o valor da empresa ser investido. Ele não sobrou na Letícia Pessoa Física. Só pra vocês entenderem que tem essa diferença, né? Pra mim acaba sendo um pouco mais fácil com muitas aspas. Porque eu posso tirar da empresa e deixar investido. Não é de um salário fixo, tá? Só pra vocês entenderem. Então eu bati, sim, esse valor em janeiro. Aí eu coloquei, assim, janeiro, fevereiro, março, todos os meses. E coloquei um quadradinho pra ticar. Então, sim. Porém, eu ainda não coloquei na minha carteira de investimentos. Então, é isso que eu vou fazer agora. Eu vou colocar na minha carteira de investimentos. Pra já deixar guardadinho ali, tá? Aliás, eu vou anotar aqui no papel. E assim que acabar o vídeo, eu jogo lá. Senão eu vou ficar com a câmera aqui gravando eternamente. Beleza, já deixei anotado aqui. E eu vou jogar pra minha carteira de investimentos. Se você não entende nada de investimentos... Hum... Tenha um bom corretor, tá? Tenha um bom corretor. Eu entendo, assim, mas não entendo muito. Mas eu não invisto sozinha. Porque quando a gente confia em alguém que entende, é muito melhor, né, gente? Porque a pessoa, pra ela investir sozinha, ela tem que estudar muitos anos. Então, às vezes, as pessoas perguntam lá no meu canal, assim... Lê, ensina a gente a investir. E aí eu sempre falo, junta o seu dinheiro, faz sua reserva de emergência. Eu tenho uma planilha financeira bem legal. Vou deixar aqui embaixo pra vocês a planilha, junto com o vídeo de metas. Então, eu tenho o meu dinheiro, minha reserva de emergência, mas o meu dinheiro investido mesmo, quem cuida é a corretora. Tá bom? Então, a primeira meta que eu tinha pra esse mês, ela foi batida. No mês, gente. Vocês conseguem entender? Eu separei o valor por mês pra que em dezembro, no último mês do ano, eu consiga bater. Então, pra esse mês, eu bati. Palmas pra mim. Comenta aqui se você bateu a sua primeira meta em janeiro, né? Sua submeta de janeiro. Comenta aqui que eu vou liberar umas palmas aqui pra você também. Se você não tiver batido, entenda o que aconteceu e coloca um ponto de observação pra que você consiga bater nos próximos meses. Então, tá. Submeta da primeira meta batida. A segunda meta é uma super viagem. Olha que legal. Essa meta, eu e Marcos temos que juntar 300 reais cada um por mês. Então, são 600 reais o casal. E aí, eu coloquei como meta pra gente, porque a nossa meta em casal é uma super viagem também. E aí, eu coloquei essa meta em dois, né? Eu e Marcos. Em janeiro, a gente também juntou o nosso dinheiro, porque até o final do ano, a viagem tá paga, né? Que a gente quer fazer dia 21 de novembro, que é quando a gente faz dois anos. Então, janeiro, a gente juntou. E pra janeiro, essa é a única meta, assim. Porque a gente vai deixar pra comprar o voo, lá pra abril, mais ou menos, sabe? Janeiro, a única meta era juntar esse valor cada um. Então, palmas! Segunda submeta batida. Terceira, um milhão de inscritos. Gente, olha isso. Eu sei que eu não vou bater tão cedo, porque o canal mudou muito por aqui, né? Eu tô trazendo conteúdos diversos e isso faz com que o meu nicho mude. E quando você tem um nicho em transição, acaba que você tem mais perda do que ganha. Mas eu não fiquei no negativo, não, tá? Eu ganhei... Ó, eu não bati... Deixa eu ver se meu microfone tá falando a bateria. Tô aqui falando, 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 nem sei. Eu ganhei no mês de janeiro, vou contar pra vocês agora. Pera aí, que eu tô em outro canal. Tô no canal do meu podcast, que inclusive, gente, novidade, tá? Só vocês tão sabendo aqui do YouTube. O meu podcast, Conselhos de Frida, vai ter um canal agora no YouTube. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês se inscreverem. Vai ser muito legal os vídeos. Que além do áudio, né? Do podcast também, vai ter vídeo no YouTube. A gente já tem o primeiro episódio gravado, que sai amanhã, bem cedinho. Vocês vão amar. Eu ganhei 3.490. Tadinho de mim. Mas eu não fiquei no negativo, né? Isso que importa. Então, em janeiro eu não bati a meta, mas eu vou escrever aqui que eu ganhei 3.490. Por isso que eu tô falando, a chance de eu bater essa meta esse ano é quase impossível. Mas eu tô aqui pra sonhar, eu tô aqui pra correr atrás desse objetivo. E se eu precisar colocar essa meta 5 anos seguidos, eu vou colocar. O importante é que eu faça o meu melhor todos os meses. Então, nesse mês de janeiro eu fiz o meu melhor. Todos os vídeos que eu tinha pra fazer, eu fiz. Eu entreguei. Eu incentivei vocês. Eu fiz conteúdo do fundo do meu coração. Então, eu não fico frustrada de não ter conseguido 27 mil seguidores a mais. Pelo contrário, eu fico muito feliz de não ter ficado no negativo, né? E ter conseguido esses 3.490. Se você faz parte dessa estatística, seja muito bem-vinda ao meu canal. E muito obrigada por estar aqui. Eu fico muito feliz. Então, essa meta... Não bati. E aí, a próxima meta era enfrentar os meus medos. Eu tenho vários medos e quem me conhece aqui, né? Tem noção disso. Lá no Instagram eu converso muito sobre isso. Me adiciona no Instagram se você ainda não adicionou. Enfrentar medo da morte, de água e maternidade. Sim, gente. Eu tenho muito medo de mar. Eu tenho muito medo da morte. E eu tenho muito medo de maternidade. Mas eu quero passar por isso na minha vida. Eu quero ser mãe. E eu sei que isso não vai demorar. Eu sinto que isso não vai demorar. Eu acho que daqui uns 3 anos vai. Não sei, gente. Aí eu coloquei que pra isso eu vou fazer terapia o ano inteiro. O ano passado eu não fiz terapia. E adivinha? Voltei. Palmas para mim. Janeiro fiz terapia o mês inteiro. E já tá sendo ótimo. Então bati essa meta. Ai, gente. Dá uma alegria no coração. Sério. Escrevo. Ó, eu escrevi desse jeitinho aqui. Deixa eu mostrar. Ó. Ai, não vai focar, né? Porque eu tô na câmera profissional. Mas eu coloquei janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, também tô no novembro, dezembro. E agora eu tiquei, ó. Porque a minha meta é fazer terapia o ano inteiro. Porque eu sei que com a terapia eu vou enfrentar esses medos de um jeito muito mais leve. Vai ser muito legal pra mim. Ai, achei que meu microfone tinha parado de funcionar. Tô com essa noia. Eu tô com essa noia. Então essa meta eu bati. Retomaram o inglês. Não bati. Pra ser bem sincera, olha essa meta, gente. Eu não escrevi nada. Eu não escrevi nada nessa meta. Eu preciso escrever minhas submetas. Então eu vou fazer isso também hoje. Eu não posso procrastinar. Eu quero muito que o Marcos entre nessa meta comigo. Porque eu queria que ele fizesse inglês comigo. Então eu vou conversar com ele. Talvez a gente faça um online, um conversation. Eu sou formada em inglês. Mas eu quero muito voltar pra voltar o meu vocabulário de antes. Então eu falava muito melhor do que hoje. Mas eu esqueci. Então eu quero voltar. Eu acredito que eu vá voltar mais pro meio do ano, assim. Porque eu não preciso... Eu acho que é um ano de inglês, sabe? Mas eu vou voltar. Então eu vou deixar essa meta quietinha. No mês que vem, em fevereiro, quando eu fizer a revisão das metas. Vocês vão ver que alguma coisa vai ter mudado. Tá bom? Ah, tá. A do visto americano. Tá tudo fechado de novo pra fazer visto, né? Eu fui pesquisar esse mês com a minha agência de viagens. Eles farão ler. Segura até maio, pelo menos. Porque, assim, tá uma loucura ainda essa coisa de visto. Então essa meta do visto tá meio que paralisada. Mas tá aqui. Tá uma piada. É isso que importa. Agora me conta você. Como é que estão as suas metas. Faz a sua revisão aí. E comenta aqui embaixo como é que tá sendo essa experiência. E eu queria fazer esse vídeo todo mês. Mas só se vocês curtirem muito. Compartilharem esse vídeo. E me incentivarem também. Pra que eu saiba que vocês querem que eu faça essa revisão. Um beijo. Tchau. Tintim de café. 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 Tintim de café.